Tá gravando? Então gente, o pessoal do marketing quer que eu faça aqueles negocinhos dos blogueiros aqui, 10 fatos sobre mim e como eu não mando nada aqui, eu vou fazer, né? E elas fizeram as perguntas ali e eu nem sei o que é que vai vir, mas vamos lá. Junior, qual o seu nome? Completo? Assim, disse que cantou sertanejo pra ter sucesso tem que ter um nome meio diferente, né? A gente já tem alguns históricos aí que deram certo. Então, meu nome completo é Aníbal Vieira Angelim Junior Então, Junior Angelim é de trás pra frente Junior Angelim de Aníbal Vieira Angelim Junior E a comida preferida? Ah, não tem comida goiana de tudo, né? Mas ultimamente eu tô numa dieta de 500 calorias que eu não sei mais nem o que é comer Quando é que você começou a sua carreira? Eu comecei minha carreira quando eu tinha 13 12 pra 13 anos Meu pai me ensinou a tocar violão E aí eu montei uma bandinha no colégio Eu estudava no colégio militar aqui em Goiânia E aí peguei gosto pelos palcos, né? Porque a gente tocava e eu recebia aqueles papelzinhos de balinha Aí achei bom demais esse negócio aí Pegando gosto e nunca mais quis largar os palcos Bacana E a gente sabe que você também é um compositor, né? Tem grandes músicas aí de sua autoria de sucesso Qual a sua maior inspiração pra criação das suas músicas? É o chifre dos meus amigos Mas é verdade, é isso aí E qual foi a primeira música que você compôs? A primeira música que eu compus Eu nem lembro mais o nome dela Mas ela não foi gravada Ela tá no arquivo morto Ela não foi gravada não Mas se chamava Sentimento à flor da pele Que isso, hein? Sentimento à flor da pele Vamos Trazer essa música à tona aí Que a gente quer saber Tem que lembrar dela Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que você gosta Qual o seu ídolo da música? Roberto Carlos Celebridade favorita? Não tenho Anitta Gosto muito da Anitta Sou fã da Anitta Ela lançou um clipe foda ontem Verdade Filme favorito? É... Cara Filme favorito Último que eu vi que eu gostei muito Foi do McDonald's Mas assim Não tem Meu último favorito é esse Tem série favorita também? Gosta? Série? É House of Cards E a cor predileta? Não tem cor Nunca tive cor E pra fechar Se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo Pra onde você iria? Agora, hoje Nesse momento Eu ia lá pra Arraias Tomar banho lá no No Rio Onde eu fui criado Tem tempo que eu não vou lá Estou com saudade Queria mandar um beijo Pra todos os meus fãs Pra todo mundo que acompanha meu trabalho Dizer que agora a gente tá voltando Com força total Daqui uns dias tem novidades pra vocês Músicas novas Aguardem Que vocês não perdem por esperar E aí Músicas novas